E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo, estamos aqui hoje para fazer um vídeo sobre áudio. Nós temos aqui um amplificador profissional e um mixer, uma mesa de som, que a gente está montando um projeto de um som profissional em casa. Então o vídeo de hoje é para fazer um cabo para a gente ligar esses dois aparelhos, porque são aparelhos profissionais e eles precisam de cabos de qualidade. Se você for comprar um cabo pronto, você vai achar os cabos de baixa qualidade. Se você for comprar um cabo pronto de boa qualidade, ele vai custar caro. Então você pode fazer um cabo de boa qualidade pelo preço de um cabo pronto de baixa qualidade. Então você compra o cabo a metro, compra os conectores e você vai confeccionar o cabo. E a gente vai fazer aqui um cabo P10, que é para a gente estar ligando aqui a nossa mesa de som no nosso amplificador. Então a gente tem aqui o cabo que a gente comprou. Eu não me lembro se eu comprei um metro e meio ou dois metros. Você vai comprar de acordo com a sua necessidade. E os plugs P10 aqui que nós vamos usar. São quatro plugs, porque nós vamos fazer dois cabos para ligar a mesa de som aqui no amplificador. Então nesse vídeo a gente vai mostrar isso para vocês. Como confeccionar esse cabo de áudio com o plug P10. Eu vou usar aqui para confeccionar o nosso cabo. Esse cabo aqui é um multicabo estéreo da marca Philips. Está vendo? 2x50mm. Por que 2x50mm? Porque são dois, está vendo? É um cabo duplo. Ele podia ser separado. Mas como para ligar o amplificador à mesa de som a gente sempre precisa de dois cabos. Então eu vou usar o cabo junto aqui, o cabo estéreo. E aqui ele tem 50mm de diâmetro, que é a espessura do fio que vem dentro dele. E aqui a gente vai estar assim. Deixa eu virar para cá para vocês poderem ver melhor. Quando você descascar o fio, você vai ter essa ponta aqui, está vendo? Com o fio malha e o isolamento do cabo de sinal. Está vendo? E o isolamento externo. E aí você vai descascar, vai pegar o cabo malha, vai enrolar desse jeito. Vai descascar a pontinha do cabo de sinal. Está vendo? Desse jeito que eu fiz aqui, para a gente ligar no conector P10, no pino banana aí, que o pessoal costuma chamar. E o pino banana é esse daqui, ó. É esse carinha aqui. Está vendo aqui? Então ele é um cabo de duas vias, está vendo? O cabo de sinal vai ser ligado nessa parte do meio. Ele tem esse isolante preto aqui. E aqui vai ser ligado a malha. A gente vai desenroscar aqui para a gente ver como que ele é dentro. Está aqui a carcaça dele. A molinha aqui dá o acabamento. O isolante que ele tem. Deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver. E aqui, ó. A gente vai ligar os dois fios. Nesse terminalzinho aqui, ó. A gente liga o fio de sinal. E aqui, nesse maior aqui, a gente liga a malha. Que no caso, vão ser, ó. Esses dois fios aqui, ó. O vermelhinho a gente vai ligar aqui. E o de malha a gente vai ligar aqui, nessa carcaça. E depois vai crimpar o cabo aqui assim. Então, agora a gente vai fazer isso e mostrar para vocês. Coloquei essa madeirinha aqui para evitar da gente queimar aqui a nossa mesa com o ferro de solda. E antes da gente começar a fazer a solda aqui no terminal, a gente tem que primeiro colocar a capa e o isolante no cabo. Porque se você soldar, depois você não vai conseguir colocar. Então, a gente vai pegar aqui, ó. A molinha e a capa. E vai passar por dentro do cabo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar aqui dentro. Depois ele vai vir para o lugar. E a gente vai colocar também o isolante. E agora sim, a gente vai descascar aqui o cabo do tamanho adequado. Para a gente poder estar fazendo a solda aqui no terminal. Vejam bem um detalhe, pessoal. Esse plugue P2 que eu comprei. P2 não. Esse plugue P10 que eu comprei. Na parte da carcaça aqui, o furinho que seria destinado à passagem do cabo fica muito aqui atrás. Tá vendo? E ele nem vem vazado. Eu teria que vazar. Então, o que eu fiz? Eu dei uma gota de solda aqui em cima da carcaça. Para quê? Para quando eu prender o cabo de sinal aqui nessa parte, eu já ter solda aqui, banhado em solda. Para eu só encostar o outro fio aqui com solda também e prender ele na carcaça. E depois, crimpar aqui. Um acertezinho aí para vocês. Para quando acontecer de o plugue não ter o furo numa posição boa. Como ele é grande e a gente tem essa possibilidade, eu dei uma gota de solda aqui. Vou dar uma gota de solda no fio também. E aí, eu junto os dois e esquento com o ferro de solda. E eles vão se unir aqui. Aqui o que eu falei para vocês. Eu prendi o cabo de sinal. Dei uma gotinha de solda na ponta do fio malha. Com aquela gota de solda que eu dei ali, eu vou juntar os dois. Entendeu? Vou juntar os dois. Vou botar na posição. Vou juntar. Vou encostar. Vou só colocar o ferro de solda nos dois. E eles vão se unir. A solda do cabo com a solda que eu coloquei no terminal. E aqui está praticamente pronto. O fio de sinal aqui em cima. E aqui embaixo, o cabo malha. Está vendo? Preso naquela solda que a gente tinha deixado no conector. E aqui a gente já crimpou ele aqui. Para ele ficar bem preso. Um macete. Quando você fizer as soldas, o cabo vai estar quente. Então ele fica meio mole. Você tem que esperar esfriar para poder crimpar aqui. Para não ver o curto dentro do cabo. Porque o cabo pode derreter. Então você pode cortar o cabo quando você limpar ele. Se ele ainda estiver quente. E agora aqui a gente termina de fazer a montagem. A gente puxa o isolante. Está vendo? Vai ficar por cima. E vem com a capa. E rosqueia simplesmente. Está aqui. Está pronta. A primeira ponta do nosso cabo banana. O cabo P10. Comumente conhecido como cabo banana. No meio de quem trabalha com áudio, com som, com festa, com amplificação. Então agora a gente vai fazer a outra ponta de cá. E as outras duas pontas aqui do cabo aqui. Para terminar o nosso cabo banana com plugue P10. Depois que fizermos todas as soldas e confeccionarmos o cabo. A gente vai testar com multímetro. A gente vai usar a escala de teste de resistência. Aquela que tem um apitinho. Espero que esteja dando para ver aqui a escala. E a gente vai pegar. Primeiramente, um dos lados do cabo. Você vai pegar e vai colocar no cabo massa. E no cabo de sinal. Não pode apitar. Está vendo? Não apitou. Não mudou nada ali no multímetro. A gente faz isso nos dois. Isso já prova para a gente. Que não temos um curto. Entre os dois terminais. Do nosso plugue. Entre o fio malha. E o fio de sinal. Então nesse caso. A gente está com o cabo. Primeiro teste ok. Não precisa fazer dos dois lados. Isso aí basta fazer de um lado só. Que já está certo. E agora a gente vai fazer. O seguinte. Vamos ver se ele está dando a passagem. Para o outro lado. Coloca no malha do lado de cá. Está vendo? Aqui é um lado. E aqui é o outro lado. Então a gente coloca no malha. E vamos ver o malha aqui. Está vendo? Deu nesse daqui. Não vai dar nesse. Vamos agora aqui. No sinal. Deu sinal aqui. E não deu nesse daqui. Então vamos ver agora. Se o outro cabo está bom. Agora é no lado de cá. Porque esse daqui fez com o outro. Está vendo? Então agora é no daqui. Funcionou. Vamos ver o sinal. Funcionou. Então isso prova. Que o nosso cabo. Ficou. Perfeito. Está pronto o nosso cabo. Agora a gente já pode ligar. A nossa mesa de som. Ao nosso. Amplificador. Desse jeito. Claro que vocês não vão conseguir. Ver o sistema ligado agora. Porque a gente ainda vai fazer o vídeo. De mostrar. O aparelho todo ligado. A gente está preparando um vídeo aí. De como montar um som profissional. Em casa. Você vai precisar do amplificador. De uma mesa de som. Essa mesa de som aqui. Para falar nisso. Eu mandei vir de fora. Eu comprei no site estrangeiro. Paguei barato. Vou deixar o link aí. Na descrição do vídeo. Para você estar vendo aí. Quiser entrar. Quiser dar uma olhada. Quiser comprar também. Essa aqui é de 4 canais. Tem de 6 canais. Tem de 8 canais. E tem de 12 canais. Então vou deixar o link aí embaixo. Para você estar olhando. Se quiser comprar. O vídeo. Do sistema todo montado. Quando estiver pronto. Eu vou deixar um card aparecendo aqui. E agora para você estar assistindo. Aí você vai ver o vídeo. Do sistema todo montado. Se por acaso o card não apareceu ainda. É porque o vídeo ainda está em produção. E uma parte desse vídeo. A gente vai usar as caixas de som. Que a gente já fez. A gente montou as caixas de som. E a gente fez um vídeo também. Da montagem dessas caixas de som. Já está no ar. Já está no canal. Vou deixar o card aparecendo aqui. E esse vai aparecer. Porque o vídeo já está no ar. Você vai poder ver. A montagem das caixas de som. Que a gente vai usar nesse sistema. Então é isso aí. A gente vai parando por aqui. Agradeço a você que assistiu até o final. A confecção aqui do nosso cabo. P10 Banana. Peço a você que dá aquele like. Clica aqui embaixo naquele joinha. Daquele joinha aí. Coloca na sua rede social. No seu Facebook. No seu Instagram. Avisa seus amigos aí. Mostre seus amigos que gostam de som. E aguardem a gente aí. Nos próximos vídeos. E aguardem a gente aí.